E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark World, o vídeo de hoje tá sensacional, nós vamos em busca galera de levar ele pro nível máximo pra gente poder desbloquear um novo tubarão ali, cara, que a gente não nos temos ainda, mas vamos lá galera, vamos lá, vai botando aquele like rapaziada, arrebenta no like e outra coisa, mais cedo eu postei um vídeo de Hungry Shark Evolution, aonde eu comprei o Léo e fiz mitagem, matei tudo que tinha de direito lá galera, tudo mesmo, detonamos geral, cara, coisa de outro mundo, você precisa ver aquele vídeo, foi o vídeo mais espetacular aqui do canal galera, de Hungry Shark Evolution, vê, vê depois desse daqui porque vocês vão se surpreender, mano, do que que eu fiz lá galera, mas vamos lá, vamos lá, sapeca tudo aí galera, sapeca tudo aí, show de bola, vambora, isso aí, uh, moleque tá subindo de nível hein galera, já subimos de nível aqui porque a gente aqui é insanidade total aí, pega geral, beleza, febre de ouro aqui galera, febre de ouro aqui já tá com tuba aqui, ó, beleza, pega aí ó, a boquinha, ele é sinistro mesmo cara, ele tem uma boca gigante aqui, dá pra pegar geral aqui ó, beleza, show, pega a letrinha aqui ó, vambora, eu quero explodir esse puta aqui ó, ó, explode ele, explode, ah moleque, demorou, mas explodiu hein, demorou, mas explodiu, beleza, tá maneiro, tem que só deixar o Trevor fazer o serviço dele ali de destruir a bomba, que a gente consegue pegar as febrezinhas de ouro aqui hein galera, a gente consegue pegar as febrezinhas de ouro aqui, beleza, show, opa, vi uma baleinha aqui ó, tá maneiro, trituramos o bonito aqui ó, beleza, desce aí, vambora Trevinho, quebra tudo aí ó, quebra tudo aí, boa, isso aí ó, já tá apontando ali a mega febre de ouro ali pra gente ali, já fizemos 200 pontos aqui, mal começou a gameplay né galera, mal começou a gameplay, nós já estamos, como? com uma pontuação boa hein galera, é seu puto, toma, vai atirar na mãe, vai atirar na mãe, beleza Trevinho, destrói a parada tudo aí hein, boa, destruiu, beleza, show, pega esses puto aqui, essas águas vivas aqui, não dá pra gente pegar né, não dá, ela mata a gente mano, pega aí ó, beleza, show, esqueci o nome desses tubarões aqui, mas vamos lá, vamos pegando o puto bem direito aqui ó, beleza, febre de ouro, beleza, tá maneiro ó, ó moleque, aí sim, aí se senti firmeza aqui hein galera, aí valeu a pena, mais febre de ouro rapaziada, mais febre de ouro aí, beleza, ele só é lento né cara, ele só é lento, mas deu pra pegar algumas paradinhas, ele soltou os garros venenosos aqui que destruiu a gente hein, tirou bastante coisa nossa aqui, mas já recuperamos, beleza, sobe, porra tubarão elefante, vambora mano, vambora, ele é lento né galera ó, ele é bastante lento, mas vamos lá, vamos lá, limpando o puto bem direito aqui, beleza, show, dá uns teco teleco teco aí, que a cobra vai fumar aqui parceiro, opa, joia, pega o tubarão branco, ainda bem que a gente consegue pegar o tubarão branco né galera, trevinho já destruiu tudo, vambora, boa, febre de ouro de novo rapaziada, febre de ouro de novo, tá maneiro, vambora, caralho, essa aqui já foi a quarta febre de ouro, não foi não galera, deixa aí nos comentários de vocês aí, vai botando o like, se inscreve no canal aí se você não é inscrito hein rapaziada, não esquece, o tubarão precisa da ajuda de vocês, beleza, show, pega tudo aí galera, pega tudo aí, cara, eu lembro quando ficavam uns caixotes ali mano, pra pegar não dava cara, que eu não tinha esse bagulho de impulso aqui ó, aí era osso mano, daí era osso, cadê, não vai destruir? Pô, pensei que nem destruir, vambora, passar direto aqui ó, pega o tubarão branco, ainda vamos pegar um caixote aqui de ouro aqui ó, beleza, eu pensei que a gente ia conseguir muita pontuação ali, mas até que não conseguimos não né, até que não conseguimos uma pontuação muito boa não, boa, vambora, show, isso aí ó, isso, quando ele explode ali é top, ali só serve pra mega febre né, só serve ali pra mega febre ali, beleza, show de bola, pega aí ó, ô moleque, aí sim, outro tubarão aqui ó, beleza, beleza, baleia na verdade né, vambora, ih moleque, bichinho tá como, quero ver se eu consegui levar ele por final de semana galera, esse final de semana a gente ia conseguir, pô tinha que ter promoções aí pra conseguir os tubarões também né galera, não tinha, igual é no Hungry Shark Evolution, Hungry Shark Evolution é sinistro mano, sinistro mesmo, topzera demais, vambora aqui ó, pega outro baleão aqui ó, boa, aí sim galera, aí sim, beleza, show de bola, ó, fiquei travada aqui ó, fiquei travada aqui, é isso mesmo, é isso mesmo, tá maneiro, vambora aqui pra gente ver se consegue, pega ele, pega ele, pega ele ó, ó, ah, perdi o tubo galera, perdi o tubo ali, beleza, vambora os passarinhos cantando, alegremente, beleza, cai aí ó galera, cai aí pra gente esvaziar nosso, isso, isso aí ó, tem que jogar o lixo fora né galera, tem que jogar, ó, tá vazio, beleza, show, vamos lá, geradinha violenta, outra geminha aqui ó, isso aí, aí sim mano, quando você pega a geminha aqui ó, é top ó, mega febre num lugar maravilhoso, num lugar maravilhoso mesmo ó, show, hi hi hi, aí show, explodimos ele, beleza, pega a letra H aqui ó, pega essas bombinhas aqui ó, geral, limpamos geral aqui ó, mega febre fenomenal, mas a gente consegue descer aqui ó, e pegar alguma coisa pra cá galera, consegue alguma coisa pra cá, boa, isso aí ó galera, isso aí ó, pegamos geral aqui ó, caraca moleque, foi top demais, ah, moleque, boa, pega aqui um cardumezinho aqui ó, pra gente, limpamos o cardume aqui galera, limpamos o cardume aqui, beleza, show, sobe aí ó, pega aí, vambora, meteu o pé pra cá, vamos passar pra lá, vamos passar pra lá né galera, opa, tudo turbo, tuba, boa, cara, já tô morrendo de fome cara, que isso, estoura aí, boa, estourou, porra, salvou isso aqui hein, que a gente já ia cair duro hein galera, a gente pega o migalodonte, pega o migalodonte, e é necessário que o barão maior malandro, ele destruiu a gente cara, que isso hein, vamos gastar uma geminha aqui, vamos meter o pé cara, vamos meter o pé, sobe, caraca, ele destruiu a gente com força mané, é que às vezes a gente esquece né galera, esquece que não dá pra poder pegar ele, caraca mano, que destruição ele fez com a gente mano, covardia total mano, covardia total, vamos lá, febre de ouro que vai acabar aqui, beleza, show de bola, já tá imune naquela parada ali, mas aquela parada ali é complicada cara, complicada demais, mas vamos lá, show, explodiu, letra G aqui ó galera, tá travando, é porque as paradas aqui é muito apertadinha né galera, então complica aqui pra gente poder passar, beleza, e quando o tubarão é grande, como é que os pequenininhos do começo é top né galera, cara eu tenho vários tubarões pra botar no nível máximo cara, tenho vários, beleza, deixa nos comentários com qual que vocês querem que eu jogue galera, com qual que vocês querem que eu jogue o próximo vídeo, tá mais, maneiro, destrói geral aqui ó, tá bonito, 6 minutos, estamos bem aqui na fita aqui ó, pegando geral aqui ó, opa, opa, explode, explode aí ó, vambora explode, boa explodiu as duas, passamos pros dois três, beleza, show, boa garota, aí sim, aí valeu a pena, vamos descer aqui ó, vamos descer, ah, errei galera, errei, desce aqui ó, isso, isso aí ó, pega aqui, show, boa, 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 pega aqui ó, pega aqui ó, letra N aqui, a gente não tinha vindo aqui naquela hora, vai ajudar demais aqui ó, beleza, show, explode ele, aí já usou aquele protetor lá né galera, vambora, vambora que a cobra vai fumar agora, parceiro, cobra vai fumar agora, que a gente vai pegar uns puta aqui hein galera, vamos pegar uns puta aqui, o cara sai logo daqui cara, porque aqui perde muita vida mané, aquela parada ali ó, pega ele, show, isso aí ó, aqui é osso, agora ó, febrão, febrão, não veio a febre aqui, eu pensei que havia febre aqui, beleza, vamos passar por esse lado aqui, que nós não passamos naquela hora né, pega aí ó, tubarão branco aqui ó, show, show de bola, sobe, boa, quebra aí ó, é moleque, essa febre não vai dar pra gente ir muito lá em cima, entendeu, porque o nosso, nosso tubarão aqui é um pouco lento né galera, um pouco lento, beleza, show, o turbinho dele é fraquinho moleque, cara, eles fazem as paradas muito bem boladas cara, muito bem boladas, subimos de nível galera, subimos de nível, tá bonito, mais um nívelzinho aqui com vocês, boa garoto, vamos lá, vamos lá, ô moleque, só gastei uma geminha tá galera, não gaste gema, você vê o anúncio, faz as paradas todinha, mas não gasta gema igual o tuba tá, eu só tô gastando porque eu tô em gravação, beleza, mas quando eu tô off eu não gasto, essa é a grande dica do que eu dou pra vocês aí, beleza, então vamos lá, vamos lá, vai ser difícil aqui galera, acho que o... Boa cara, salvou aqui hein, salvou, moleque, aí sim galera, aí sim, beleza, pegou bastante coisa aqui ó, cadê, joga fora aqui ó, joga fora ali, joga no helicópterozão ali ó, destrói o helicóptero, desce, desce, desce que deu ruim galera, desce que deu ruim, desce que deu ruim, vambora aqui ó, pega a joia, pegamos a joia, beleza, show, sobe tuba, sobe, beleza, tô com a vida cheia mano, Tô com a vida cheia de novo, que a gente aqui é em sanidade mano, hi hi hi, beleza, show, tomar cuidado com essa rebomba que tem aqui galera, muito cuidado com essa rebomba que tem aqui ó, febrão de ouro galera, febrão de ouro, aí sim, agora foi vantagem mano, essa febre salvou hein, quase que chegou na bomba cara, chegou na bomba ali, mas ela tava de febre né, quando tá de febre não adianta, bomba não te mata tá, Pega aí, baleinha pro papai, essas daqui a gente come né, essas daqui a gente come, beleza, show, mete o pé, tuba mete o pé, bora moleque, pega aí ó, geminha, 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 ah moleque, quando pega a gema, porra travou, quando pega a gema é muito recurso, Tu enche ali, é, conseguimos uma pontuação boa aqui com ele hein galera, não conseguimos não, fala a verdade, fala a verdade aí vocês aí, ah, imaginava que eu consegui uma pontuação dessa, com ele, não imaginava não né, vambora, show, Boa, passamos por aqui, tinha que ganhar uma pontuação aqui né, quebra, quebra, caraca, não quebrou mané, não quebrou, é rapaziada, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aqui, foi top hein malandro, foi top, conseguimos 18k de ouro, Isso é muito bom rapaziada, isso é muito bom, subimos de nível 14, vamos ver se foi pro nível 16, vamos ver aí ó galera, foi no nível 16 aí ó, ô moleque, caraca nível 17 moleque, show de bola, Então rapaziada, o vídeo de hoje é isso daí, eu espero que tenham gostado, tamo junto, abração, fui!